Bom, e seguindo aí as nossas revisões do capítulo 8, capítulo delicado, capítulo sobre a biotecnologia, nós vamos revisar agora o conteúdo que trata aí, pessoal, da clonagem, certo? Algo que é muito falado e, principalmente, é claro, um processo de clonagem, digamos assim, que não é natural. Porque nós poderíamos dizer que quando você, não sei se tem casos na sua família, mas você já deve ter conhecido pessoas que são gêmeos idênticos, são clones. Grosso modo, são clones, mas, digamos, são clones naturais. Vieram de um processo de clonagem natural e nós vamos tratar aqui, é claro, de uma clonagem artificial, não é natural, um processo de clonagem aí induzido, tá certo? Principalmente aí voltado para aquilo que a gente poderia dizer. Nós vamos explicar o processo de clonagem falando da clonagem reprodutiva, que é um tipo, mas lá no final a gente especifica esses vários tipos de clonagem, tá bom? O importante é que vocês possam compreender aí a lógica geral do processo de clonagem. Então, como vocês estão vendo aqui, na clonagem, o objetivo é a gente chegar à produção de indivíduos que são geneticamente idênticos, ou seja, indivíduos que têm o mesmo DNA. Indivíduos que, digamos, têm o mesmo, tem, se você fizesse um exame de DNA e comparasse o DNA de um com o outro, você não saberia dizer de quem era aquele exame. Que é o que acontece, por exemplo, se nós fizermos aí o teste de DNA e analisar o DNA de dois indivíduos que são gêmeos idênticos. Analisando o DNA, o material genético, eles são geneticamente idênticos. Agora, se eles apresentam uma aparência idêntica ou não, é outra história. Porque quando os genes se manifestam, produzindo as características, o ambiente, e eventos aleatórios entram no processo, e aí você vai dizer, ah, então, por isso que justamente, embora eu conheça os gêmeos idênticos, e pelo menos olhando a aparência corporal deles, um tem um detalhezinho, um tem uma pinta no rosto, o outro não tem, um tem um sinal aqui, o outro não tem, esse tem um jeito, o outro não tem. Exatamente. Agora, em nível de DNA, eles têm, digamos assim, DNAs teoricamente iguais, têm o mesmo material genético, porém, como esse gene se manifesta em um no outro, existem eventos, como eu falei, que são aleatórios, não podemos prever ainda, e existe a questão da influência do ambiente no DNA de cada um, aquela influência ambiente e genótipo, interferindo no fenótipo, que são essas características que a gente consegue observar, tá bom? Então, vamos entender aí um pouco o que seja essa clonagem. E aí eu vou explicar a clonagem, pessoal, para uma historinha aí que já é velha, na minha época não era, mas já é uma historinha velha, que é a historinha aí da ovelha Dolly, uma ovelhinha que foi clonada e que foi muito noticiado, isso aí no mundo todo, embora esse não tenha sido o primeiro evento de clonagem, tá bom? Mas a ovelha Dolly ficou conhecida mundialmente, e se você for no Google e se você pesquisar algo sobre clonagem, boa parte dos materiais vão apresentar esse caso como exemplo do processo de clonagem, tá certo? Então, vamos aí, foi o que fizeram. E aqui um detalhe, também eu peço logo a vocês que não queiram dizer, ai, mas essas ovelhas não são da mesma espécie do evento da Dolly, não são e eu nem sei exatamente qual é a raça aí dessas ovelhas, tá bom? Mas é para vocês entenderem aqui o processo e a gente poder revisar como é que acontece a clonagem. Na clonagem, perceba que entram na história aí três indivíduos, né? Nós temos aqui essa ovelha, né? Que nós vamos dizer que é a ovelha de cara branca, olha para ela, e outras duas ovelhas, que como estão vendo, nós vamos chamar de ovelha de cara preta, tá certo? E aí no processo de clonagem, revisando, como é que se faz? A gente pega uma célula somática ou uma célula diploide, ou seja, aquela célula que tem todo o DNA necessário, digamos assim, tem todos os genes para eu fabricar um novo indivíduo, né? O que é uma célula somática ou uma célula diploide? Qualquer uma das nossas células, menos o espermatozoide e o óvulo, ou ovócito 2 como queiram. Mas tirando as células reprodutivas, espermatozoide e óvulo, todas as outras são diploides. No caso aí da ovelha de óleo, eles pegaram uma célula da glândula mamária. Se não é óvulo, se não é espermatozoide, não é uma célula reprodutiva, é uma célula diploide. É uma célula somática, né? Porque soma os cromossomos que veio do pai com os cromossomos que veio da mãe. Você tem dois lotes de cromossomos. Então, enfim, pegaram aqui uma célula somática da ovelha e da outra pegaram o ovócito 2, o ovócito secundário, o óvulo, né? A célula reprodutora feminina. Pegaram a célula reprodutora feminina que tem a metade dos cromossomos. Por isso que não é uma célula somática, é uma célula reprodutora, reprodutiva, né? É um gameta, né? Digamos assim, é uma célula haploide. Mas, enfim, pegaram de uma aqui, ó, uma célula somática e pegaram da outra ovelha uma célula reprodutora, no caso de uma fêmea, o seu ovócito 2 ou o óvulo. E aí, observa o que é que eles fizeram, né? Nesse experimento aí, olha aí. Tiraram o núcleo do óvulo. Tiraram o núcleo do óvulo. E no lugar do núcleo do óvulo, o que é que foi colocado aí? Olha aí. O núcleo da célula da outra ovelha. Estão vendo aí, né? Tiraram o núcleo da célula da outra ovelha e inseriram no que restou, né? No citoplasma da célula doada pela ovelha aí de cara preta. Essa célula, então, ela foi, pessoal, olha aí, introduzida no útero de uma terceira ovelha. Ela foi estimulada, é claro, a iniciar o processo do desenvolvimento embrionário e o embrião foi implantado no útero dessa terceira ovelha. E aí, depois de um tempo, é claro, lá se vem o filhotinho aí da ovelha de cara preta. E esse filhotinho da ovelha de cara preta, ele é, portanto, um indivíduo que recebeu o DNA da ovelha de cara branca. Estão entendendo aí o processo, né? Porque essa ovelhinha que nasceu, tá certo? O DNA dela é o DNA que veio, como vocês viram no início, da ovelha de cara branca. Então, essa ovelhinha que nasceu, ela é um clone. Por quê? Porque o DNA dela, o genoma dessa ovelhinha aí, digamos assim, o conjunto de genes dela, o DNA dela em si, é o mesmo DNA dessa ovelha aí de cara branca. Se a gente fizesse um exame de DNA das duas, a gente não saberia se era da ovelhinha ou era da ovelhona, digamos assim. Então, pessoal, nós temos aqui o clone, que é o indivíduo que vai ser geneticamente idêntico ao indivíduo que doou o DNA, porque vocês viram que esta ovelhinha, ela veio de uma célula, que era essa, mas o DNA da célula de onde ela se originou veio dessa ovelha aqui, de cara branca. E não é à toa que ela é realmente o clone, ela é, digamos, geneticamente idêntica à ovelha de cara branca e, obviamente, a aparência física também vai ser muito semelhante. E aí nós tivemos uma, essa terceira ovelha, vamos dizer que ela funcionou como barriga de aluguel. E o que é que a ovelhinha deve à barriga de aluguel? Gratidão, né? Porque foi onde ela se desenvolveu, aonde ela pôde ser gerada. Mas, embora essa ovelhinha tenha nascido do útero dessa ovelha de cara preta, digamos que geneticamente elas não têm nenhuma ligação. A ligação delas é de favor, é de gratidão, tá certo? A grande ligação da ovelhinha, que é o clone, é com a ovelhinha doadora do DNA e ela é clone justamente por conta disso. E a terceira ovelha foi a doadora do ovócito. E a terceira, essa doadora do ovócito, doou alguma coisa para a ovelhinha pequena? Até doou. O DNA da mitocôndria. Mas o DNA da mitocôndria, digamos assim, no processo de clonagem, não é ele que, digamos, vai ter a receita para fabricar a outra ovelha. Tá certo? Então, na verdade, a herança genética maior que o clone tem é sempre da ovelha que foi a doadora do DNA do núcleo. Tá certo? O DNA do núcleo. E é com esta ovelha que doou o núcleo, que doou o DNA, que vai ser o DNA daquele indivíduo que vai ser o clone, é que garante que entre essas duas, a primeira ovelha e a ovelhinha que nasceu, a gente ter essa forte relação, não é uma relação aí do ponto de vista genético, não é à toa que uma é o clone da outra. É como se uma geneticamente fosse a cópia da outra. E aí, pessoal, esse é o processo em linhas gerais, como acontece o processo de clonagem. Tá certo? Espero aí que vocês tenham entendido, percebam que entraram aí três indivíduos na jogada, um indivíduo doa o núcleo, e esse núcleo que ele doa é o DNA dele, e é esse DNA que vai ser o DNA do indivíduo que vai ser gerado, por isso que vai ser gerado é o clone. Onde o indivíduo vai ser gerado é no útero, no caso é dessa ovelha de cara preta que funcionou como barriga de aluguel, as duas não têm ligação genética, uma, o clone não herdou nada da barriga de aluguel, tá certo? E se alguém perguntar, mas o clone herdou alguma coisa da doadora do avóstolo? Até herdou, mas apenas o DNA da mitocôndria, tá certo? Digamos assim, porque estamos aqui na discussão em nível mais de DNA e genético. É lembrar que, na verdade, o entendimento é que os clones vão ser geneticamente idênticos aos indivíduos que doaram o DNA do núcleo. O clone é geneticamente idêntico ao indivíduo doador do DNA do núcleo, tá certo? Entendam isso. E finalizando aqui, meu povo, a nossa revisão sobre clonagem, só uma observaçãozinha final, por que se estuda clonagem, por que se fala da clonagem, por quê? Tem importância? Tem. Certo? Inclusive nós temos aí, como vocês estão vendo, um tipo de clonagem que é chamada de clonagem reprodutiva e um outro tipo que é a clonagem terapêutica, que eu defendo, é claro. Tenho muito interesse que realmente as pesquisas avancem na clonagem terapêutica, tá bom? Mas a clonagem reprodutiva, que até foi através dela, esse exemplo aí da ovelha Dolly, um tipo de clonagem, digamos assim, reprodutiva, tá certo? Que o objetivo era produzir outros indivíduos, né? Por isso clonagem reprodutiva. Mas, assim, a clonagem reprodutiva, ela tem sua importância, né? Claro que isso é muito polêmico com os seres humanos, mas vamos supor que você seja um criador, né, de gado, um pecuarista aí, um fazendeiro, e você identifica que tem ali uma variedade, teve um touro, teve uma vaca, que nasceram com características, assim, genéticas muito importantes. Por exemplo, são excelentes produtores de leite, excelentes produtores de carne, são resistentes à praga, e se a gente não consegue encontrar, né, essas características reunidas, talvez, facilmente em outros animais, a clonagem reprodutiva poderia ser um caminho pra gente ter outros indivíduos dessa forma. plantas, vai que a gente identifique uma variedade, sei lá, de soja, de milho, né, de café, que nasceu ali e é bastante resistente a pragas, né, tem uma capacidade de adaptação ao ambiente, as variações do ambiente muito grandes, né, produzem muito, né, e bons frutos, e eu não vou encontrar essas características facilmente em outros indivíduos, poderia estar usando dessa técnica aí chamada, né, de clonagem reprodutiva. Eu acredito, né, que os estudos com clonagem, em momento algum, objetiva um dia nós clonarmos seres humanos, tá certo? Tem novela, tem filme sobre isso, mas tenho certeza que na cabeça aí dos pesquisadores, dos cientistas, o objetivo não é isso. O objetivo da clonagem, pessoal, seria então mais uma clonagem terapêutica, né, para tratamentos. Nós temos aí doenças que até hoje não tem cura, nem tratamento, e são doenças degenerativas, né, uma vez a pessoa descobre que tem esse problema, né, grosso modo é esperar pela sua hora e saber que ela vai chegar mais cedo do que deveria, tá certo? Por conta disso. E com a clonagem terapêutica, é claro que na clonagem terapêutica, acaba que eles hoje têm clonado células, têm clonado embriões, é claro, embriões que são doados por aquelas pessoas que vão numa clínica fazer um tratamento de fertilidade, né, para, digamos, engravidar, né, e ter o seu filho. Eles trabalham ali com vários embriões para que, em várias tentativas, algumas delas dê certo e o casal ali, ou a mulher, dê o seu filho. E alguns desses embriões, né, digamos, não teriam mais funcionalidade, acabam sendo doados. E a ciência, às vezes, estuda justamente o processo de clonagem, né, com esses embriões, mas na verdade é para quê? É para clonar seres humanos? Não. Mas é para clonar células-tronco. Que aí nós vimos na outra revisão a importância delas, que, terapeuticamente, elas têm uma importância muito grande na medicina, né, poderão ser, talvez, no futuro, aí, a saída e a solução para muitas doenças que hoje, né, não têm cura. E, quem sabe, no futuro, a gente chegue numa condição, num domínio do processo da clonagem, que a gente consiga clonar órgãos. Porque, por exemplo, vamos supor que o indivíduo sofre de insuficiência renal, ou ele vai terminar seus dias fazendo hemodiálise, ou vai conseguir um rim, que alguém possa doar um rim para ele. Mas, ainda que ele receba um rim de um doador, né, o organismo dele pode reagir contra esse órgão que é estranho, é um corpo estranho. O processo de transplante pode dar certo, mas pode não dar, né, e mesmo quando a gente diz que dá certo, aquela pessoa vai ter que fazer uso de medicação para evitar rejeição, é todo um cuidado. Teoricamente, se nós, um dia, conseguirmos clonar o órgão do indivíduo, aí ele vai receber um órgão, e esse órgão, como foi clonado das próprias células dele, tem o mesmo DNA dele, vai ter as mesmas características celulares dos próprios órgãos dele, e o corpo, né, uma vez ele recebendo, teoricamente, esse rim clonado, clonado dele mesmo, o corpo dele não deveria, né, se manifestar de forma alguma rejeitando esse órgão. Aí sim, né, eu vejo, defendo, né, a grande importância e, digamos, o grande benefício que a clonagem um dia poderá trazer, né, pra nós, seres humanos, tá certo? Então, né, a clonagem tem esses caminhos aí, né, a clonagem reprodutiva, né, a clonagem terapêutica, e tem até uma clonagem, que talvez não seja uma, então, vocês não conheçam, até porque a gente não vê, né, consegue nem visualizar ela acontecendo, que é a clonagem do próprio DNA, né, de molécula. Se você vai fazer um exame, por exemplo, de DNA, nós vamos ter que clonar aquela amostra daquele DNA em grandes quantidades pra que a gente possa estudá-lo, analisá-lo, enfim, utilizá-lo pros fins que, naquele momento, a gente esteja precisando, tá bom? Mas essa, então, é mais uma revisão, e a gente revisando aí pra fechar, digamos assim, os assuntos aí da biotecnologia, estamos falando aqui agora da clonagem, tá ok? E aí, deixe aí o seu joinha, se ajudou ou não, pra que quem sabe no próximo, no próximo revisão, a gente vá cada vez mais aí melhorando, tá bom? Tchau, 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 tchau.